Esta noite Todo mundo vai saber Estou disposta a fazer As coisas que eu nunca fiz Esta noite A minha vida vai ter que mudar Não sei se o mundo vai me condenar Pelo que vou fazer Esta noite Eu vou fazer de conta que sou livre Eu vou viver a vida que ele vive E depois eu posso até morrer Esta noite A minha vida vai ter que mudar Não sei se o mundo vai me condenar Pelo que vou fazer Esta noite Eu vou fazer de conta que sou livre Eu vou viver a vida que ele vive E depois eu posso até morrer Esta noite A minha vida vai ter que mudar Não sei se o mundo vai me condenar Eu vou fazer de conta que sou livre Eu vou viver a vida que ele vive E depois eu posso até morrer E depois eu posso até morrer Eu vou fazer de conta que você se foi Você disse que voltava Que a distância não matava O nosso amor Eu fiquei aqui sozinha Esperando o seu regresso Que não aconteceu Você me esqueceu A saudade castigando A certeza aumentando Você me esqueceu 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 Mas eu espero Você me esqueceu Que um dia Procurei eu Voltar Mas eu espero Você me esqueceu Que um dia prometeu voltar Eu fiquei aqui sozinha Esperando seu regresso Que não aconteceu A saudade castigando A certeza aumentando Você me esqueceu Você me esqueceu Você me esqueceu Você me esqueceu Mas eu espero Você lembrar Que um dia prometeu Vou lutar Mas eu espero Você lembrar Que um dia prometeu voltar Que um dia prometeu voltar Que um dia prometeu voltar Que um dia prometeu Peço perdão Mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Foi tudo culpa Do amor Peço perdão Peço perdão Mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Não tenho culpa Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Foi tudo culpa O tempo O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você O tempo é quem vai dizer Não tenho culpa 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 Esse amor existiu Entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Peço perdão Mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Do amor Xambalaya Esta noite eu tive um sonho Eu sonhei que o meu amor Voltava Eu estava tão feliz Se até sorria E no meu sonho Ele dizia Que me amava Eu pedi Pra Deus do céu Não me acordar Foi sonhar A vida inteira Eu queria Mas infelizmente Mas infelizmente Ele não me ouviu Acordei E o meu amor Partiu Te amava Eu senti Meu corpo quente Meu corpo quente Até pensei Que do meu lado Que do meu lado É que ainda estava Mas eu sei que na verdade Tudo foi um sonho Eu sonhei Eu sonhei que o meu amor Voltava Eu agora Não sei mais O que fazer Eu preciso De alguém Pra me ajudar Xambalaya Você bem Que eu teria Sair voando Meu amor Pra me buscar Tchau Tchau